E aí galerinha do YouTube, e aí galera, galera eu vou gravar aqui o vídeo aqui rapidão que esse aqui é o 9520, aí eu coloquei só as 4 caixas dele, aí aqui é o AKX880, aí eu só botei só as duas frontais e tirei o sub, aí o Suzano tá aqui, então galera, é tipo assim, vamos, tipo assim, mostrar pra vocês galera que quantidade não é nem tudo, entendeu? Tanto de caixa, aquelas coisas todas e tal, até porque o 9520 a força dele tá no grave, entendeu? Não é nos medias aqui, claro que o agudo do 9520 é muito forte, entendeu? É muito alto, entendeu? E em comparação com o Panasonic, o Panasonic que é um pouco mais seco, ali um grave mais misto, ele já espanca mais, entendeu? Ele já estronta mais, entendeu? Então eu vou botar aqui uma música aqui, galera. Primeiro eu vou botar aqui o 9520, ó. Vou botar logo o 9520, vou dar uma pausa aqui nele aqui. e vai botar aqui no meu lado. CD Celta Curgita, volume 2 Agora galera, eu vou botar aqui o Panasonic aqui, ó Vou botar aqui Panasonic eu vou botar aqui no funk, galera Vou botar no funk E tá aqui A CD Celta Curgita, volume 2 Galera, a diferença do Panasonic com o 9520 Porque o 9520 vai até o 40 O 9520 tem o volume mais inicial Já o Panasonic vai até o 50 E ele não tem tanto volume inicial, tá entendendo, galera? Então tem essa grande diferença Pra eu botar aqui no 20 Aqui eu tenho que botar no 30 Então eu já fiz a comparação deles dois Alto, entendeu? Eu coloquei aqui no 20 e coloquei aqui no 30 O Panasonic esguelou o 9520 Aqui com as duas caixas Contra essas quatro Entendeu, galera? E no próximo é porque eu gravei Eu gravei, né? E excluí, mas a próxima vez eu vou Vou marcar o dia pra eu fazer esse duelo aqui Aí eu vou postar aqui no YouTube Né? A última vez que eu fiz, galera O Panasonic bateu as quatro caixas Mesmo que sejam as quatro caixas ligadas O Panasonic conseguiu bater Entendeu, galera? Só que o grave do 9520 aqui É mais gostoso É mais macio Porque ele grave mais suave Já o Panasonic não É mais estrondoso, entendeu, galera? Então é mais diferente Já é mais É assim Mais voltado Pra pancada, galera O vídeo é isso aí, galera Valeu Tchau 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 Tchau